Oi, aqui é a Jade e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha da tão famosa máscara removedora de cravos aquela que é uma máscara preta que você coloca e vai puxando, da marca Pilaten eu comprei ela aqui na minha cidade, eu tava louca pra comprar e só tinha em sites, ela é coreana né só tinha em sites na internet, só que abriu uma loja aqui na minha cidade deixa eu até pegar o cartãozinho aqui, é a Puro Luxo no centro e ela tá vendendo MAC, vendendo um monte de coisa assim importada e também tinha essa máscara aqui e tava R$9,90 lá, R$10,00 no caso e eu comprei eu comprei pra testar em mim, mas eu quero muito testar no meu namorado porque o meu namorado tem bastante cravinhos e eu já vi muitas resenhas e eu tava muito, muito curiosa claro que eu comprei pra testar em mim, mas eu quero muito testar no meu namorado porque ele tem bastante, bastante e eu tenho bastante também, mas eu já tive muito mais hoje em dia eu não tenho tanto e eu espero que esse pacotinho aqui dure pra duas aplicações uma e nenhuma nele, tomara que dure né gente, mas também se não durar eu vou comprar outro porque eu quero passar no meu pai também, quero passar na minha mãe também tô sem todo mundo aqui em casa porque eu tô muito, muito curiosa pra testar e eu tô muito esperançosa que ela seja muito boa a moça da loja recomendou eu aplicar primeiro, depois do banho né ou então você lava com água bem morninha, pros seus cravinhos já ficarem mais pra fora água bem morninha ou depois do banho e daí você aplica no rosto todo ou nas áreas que você quiser eu só vou aplicar no nariz mesmo, que é a área que eu mais tenho cravinho gente, primeiramente me desculpem, esqueci de falar, me desculpem pela minha voz que eu tô bem doente, tô bem gripada, mas né, acontece e ela me recomendou passar, deixar de 15 minutos eu vou deixar de 15 a 20 minutos até ela ficar bem sequinha e daí depois puxar nos vídeos que as blogueiras fizeram eu vi muitas puxando de lado assim só que a moça da loja me recomendou tirar de baixo pra cima porque realmente né, acho que vai tirar mais, não sei vou testar do jeito que ela me explicou e eu não sei se eu vou fazer hoje em mim mas eu vou fazer hoje no meu namorado ele não vai aparecer no vídeo, mas eu vou tirar foto e mostrar antes e depois pra vocês certinho e daí talvez eu faça em mim hoje à noite e daí eu venho mostrar pra vocês bom gente, começo já assustando né, com a minha cara que eu já tô gripada e tô com essa cara assim, sem maquiagem nenhuma eu acabei de sair do banho, tomei um banho bem morninho dá pra ver meu cabelo tão molhado então eu vou aplicar esse negócio seguinte, ontem eu falei pra vocês que ia tirar foto do nariz do meu namorado antes e depois né só que eu tirei antes e depois não tirei de depois porque não consegui não deu efeito não saiu nada só que assim ele não tinha saído do banho né e a moça da loja me explicou que tinha que tá com o nariz bem né, com os poros bem dilatados tal então eu vou aplicar no meu nariz ó, já coloquei o produto aqui ele é bem preto e vou aplicar no meu nariz e ele é bem geladinho não é pra aplicar uma camada muito grossa mas também não pode aplicar uma camada que fique transparente, sabe que lindo acho que tá bom essa camada assim nossa gente, é muito engraçado e daí você espera secar de 15 a 25 minutos a moça da loja me falou então vamos lá né vamos esperar depois eu volto pra mostrar pra vocês ó gente eu já deixei a câmera mais próxima pra mostrar pra vocês eu tô horrível mas enfim e dá pra ver que ela já tá bem sequinha eu deixei uns 25 minutos e ela já tá bem sequinha ela fica bem ó bem durinha no rosto ai gente, deu até um negócio eu tô louca pra tirar vamos ver vamos ver se em mim vai funcionar né porque eu tomei um banho bem morninho antes pra poder né chega mais perto tchau 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 Dói bem pouquinho, viu gente? Não é que nem... Às vezes eu vejo umas blogueiras fazendo mascaras. Achei que doeu assim mais, mas não dói tanto assim não. Uma coisa que eu esqueci de fazer, gente... Ai, deixa eu tentar tirar aqui. Eu esqueci de tirar foto do antes e do depois. No caso do antes, né? Pra tirar o depois, mas... Vou fazer aqui. Já vou dar uma olhada melhor pra ver se saiu mesmo alguma coisa. Daí fica assim esses restinhos, assim, né? Mas eu vou lavar meu rosto já. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Saiu cheio de negocinho, realmente. Não sei se a câmera tá focando. É nojento, gente, mostrar, mas eu tô mostrando a eficácia do produto. Realmente. Saiu bastante. Mas eu olhando aqui pessoalmente... Tem umas partes... Realmente ele tá bem mais lisinho, mas tem bastante cravinhos ainda no meu naiz. Então eu acho que assim... Então eu acho que assim... Ele funciona uns 80%. 100% ele não chega a remover tudo não, porque eu ainda tô vendo uns cravinhos por aqui que não saíram. Olha, gente. Eu sinceramente não gostei. Eu sou bem sincera e, assim, eu vi muitas blogueiras falando que gostaram. Mas eu fiz certinho do jeito que pedia. E, tipo, removeu... Opa. E, tipo, removeu, sei lá, 75% ou 80% dos meus cravinhos. E eu ainda tô cheia de pontinho no nariz. Tipo, ele não remove 100%. Isso eu já sabia, mas eu achei que ele removesse mais. Não removeu tudo. Então, assim, eu esperava mais o produto. Não que eu não... Na verdade eu não gostei mesmo. Tipo... É legal, tá? Remove os cravinhos. Mas eu achei que removesse mais. Não foi, assim... Eu esperava mais do produto. Infelizmente, gente. Sério, eu tava muito esperançosa pra esse produto remover. Um monte de cravo. Um monte de coisa naquele... Mas não saiu tanto, assim. E ainda tem bastante. Eu fiz certinho. Como me recomendaram. A mulher disse, ah, espera de 15 a 20 minutos. Eu esperei 25, né? Porque como ontem não deu muito certo no meu namorado. Fiz duas vezes. Dois testes nele e não deu certo. E daí eu esperei um pouco mais de tempo hoje em mim. Tomei banho bem quente antes pra abrir os poros. Não adiantou de nada. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo que eu fique um pouco decepcionada com o produto. Mas acontece, né? Um beijo. Clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Tchau!